Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês algumas boas dicas de onde assistir jogos de futebol. Então, esse é um vídeo de utilidade pública, né? Porque serve tanto pra galera apostadora, como é o foco aqui do canal, como pra galera torcedora, que só quer assistir jogo do time, só quer acompanhar uma boa partida de futebol. O vídeo de hoje serve pra todo mundo, tá bom? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Guilherme, eu sou trader esportivo, tenho esse canal FreeBtei pra passar conteúdo sobre apostas esportivas, sobre trade esportivo, pra quem tem interesse. Então, se você tem interesse, se inscreve aí pra poder acompanhar sempre o que eu posto. Me segue também nas outras redes sociais, FreeBtei tem várias redes sociais e todas elas estão aqui na descrição. O link delas tá aqui embaixo na descrição, só seguir pra ter mais conteúdo, tá? E se você já tá nesse meio, vai ser bom pra você aproveitar esse conteúdo. Se você não tá nesse meio ainda, tá conhecendo agora as apostas esportivas, vai que você gosta aí e quer fazer parte junto com a gente dessa parada, né? Então, vamos junto. Agora vamos lá pro nosso tema principal, que é onde assistir jogos, tá? Galera, eu já gravei um vídeo sobre isso, gravei em novembro, quando eu tava começando o canal, mas eu tô com medo do YouTube tirar meu vídeo do ar, porque lá eu falava sobre formas de assistir o jogo não tão legais, formas não tão legalizadas, né? Ou ilegais mesmo, de se assistir jogo. Então, aqui eu tirei essa parte, né? E é bom também que eu tô atualizando com outras coisas que eu vi de lá pra cá, tá? Então, passando dica pra vocês. Vamos lá direto às dicas. Primeiro, galera, focado aqui na galera do trade pesado, a galera que quer acompanhar o jogo ali com o menor delay possível, um segundo, dois segundos, no máximo de delay, porque precisa disso pras estratégias, né? Então, a gente tem aqui o Stream Factor e o Small Delay. São duas alternativas aqui que eu trouxe. São caras, né? São pagas e são caras. Você paga em dólar ou em euro, então isso hoje em dia tá pior ainda. Você pode pagar às vezes por jogo, às vezes por liga, ou às vezes por mês, mas é sempre muito caro, tá? Então, eu só indico pra quem realmente precisa ter um delay mínimo, um zero segundo, um segundo de delay, pra poder fazer suas estratégias. Quem não precisa disso, como é o meu caso, por exemplo, eu não preciso disso, pra mim esse atleta de trade esportivo, aí eu não indico, tá? Mas eu precisava falar delas aqui pra atender esse público que queria saber, tá? E aí a gente vem pras alternativas mais comuns, mas tem gente que não sabe, e talvez o pessoal que não é do trade esportivo, nas apostas esportivas, não saiba, então pode ser uma boa aqui essa dica que eu vou falar, que são as casas de apostas. As casas de apostas transmitem jogos, e geralmente você precisa ter um saldo lá, você não precisa nem fazer aposta lá, só precisa ter um saldo. Então serve pra galera que tá querendo torcer pra um time, tá querendo acompanhar um jogo, né? A BES365 passa jogos de quase todos os campeonatos do mundo, tá? Só não passa Campeonato Brasileiro, Champions League e Premier League, talvez tenha mais algum aí, acho que Libertadores, né? Fora isso, passa jogos de todos os campeonatos do mundo. E você não precisa nem fazer aposta na BES365 se você não quiser. Eu, por exemplo, não faço. Eu tenho lá um saldo mínimo, um centavo, pra poder acompanhar os jogos, porque você precisa ter uma conta e ter um saldo, né? Mas você não precisa usar aquele saldo, enfim. Então é uma forma barata e eficiente, e os jogos têm um delay bem aceitável, pra quem vai fazer as apostas, né? Um delay ali de 5 a 10 segundos, bem aceitável pra maioria das estratégias, né? Então é uma ótima alternativa, é uma dica muito valiosa aí pra quem não assiste jogos ainda pela BES365. Tem a Betfair e a 1.8 BES, que é o mesmo formato, mesmo formato, só que essas duas passam menos jogos do que a BES365. Então você pode também ter conta em todas elas, mas você vai acabar assistindo mais na BES365, tá? É onde eu assisto a maioria dos jogos, só não assisto lá os jogos que não passam lá. E aí eu assisto em outros lugares, eu vou falar aqui pra vocês, tá? As alternativas que eu trago aqui, boas pra vocês pensarem sobre elas. Primeiro, o Facebook. Hoje em dia, quase todos os jogos estão passando no Facebook, assim. A gente tem TNT Sports, né? Que transmite a Champions League. Ela passa no canal da TV a cabo, mas ela também passa no Facebook. A gente tem os jogos de quinta-feira da Libertadores, que são transmitidos exclusivamente pro Facebook, agora acho que eles transmitiram também pro Fox Sports, fizeram uma parceria, mas a ideia era que fosse transmitido só para o Facebook. Então, tá criando a rotina das redes sociais transmitirem jogos. Já teve aí o primeiro jogo transmitido pelo TikTok, foi Copa do Nordeste, se não me engano, teve algumas semanas atrás aí. Então também é uma outra rede social que pode transmitir. E nessas redes sociais, você só precisa ter conta na rede social. E é de graça, né? Então, é uma alternativa legal, uma alternativa boa. E você pode acompanhar por lá. Tem um delay aceitável, igual mais ou menos da televisão. Então não vai ser um grande problema. Talvez as narrações, os comentários sejam tão bons, mas no jogo em si é muito bom. E vai ganhar força. Cada vez mais vai ganhar força. Facebook, TikTok e outras redes sociais transmitindo o jogo. Tem até os próprios times aí também que criaram suas TVs, né? Dentro do YouTube, dentro do Facebook, para poder passar jogo. Está tudo nesse bolo aí, tá? Mas eu estou trazendo aqui as opções gratuitas, que você só precisa entrar, acessar o canal e acompanhar os jogos, tá? Eu destaco aí Champions League, que não passa na Best 365, mas você pode acompanhar por aí. E a Libertadores, alguns jogos aí na quinta-feira, vão ser transmitidos lá de graça. Libertadores também que não passam no Best 365 nem em nenhuma casa de aposta, né? Ou seja, já estamos falando aqui de quase todos os jogos, né? Porque o que a Best 365 não pega, eu estou trazendo aqui de Facebook para vocês. Então, tem ativas gratuitas aí e boas para vocês. Além disso, eu indico aqui muito, e até bom ter atualizado esse vídeo, né? Depois da última versão, porque eu trago aqui a Directive Go. Eu, inclusive, assinei a Directive Go e tem sido muito boa para mim, tem gostado bastante. Directive Go é um serviço de stream com TV ao vivo. É uma alternativa para a TV a cabo, né? Porque tem os canais ao vivo e também tem o catálogo de stream, né? Então, por exemplo, ESPN, Fox, Sport TV, todos esses canais estão na Directive Go. E você vai acompanhar eles igual você acompanharia na TV a cabo, né? Então, todas as ligas aí, Liga Italiana, Liga Espanhola, Liga Premier League, que não pega lá na Best 365, pega na ESPN, Fox Sports, tudo isso você tem se tiver a Directive Go. E a Directive Go é um preço muito mais acessível do que a TV a cabo, né? Você tem aí R$ 59,90, R$ 69,90, um valor bem baixo comparado ao que ela te entrega, né? E comparado à TV a cabo tradicional, né? Então, eu estou gostando bastante. Posso acessar pelo celular também, né? Então, às vezes eu estou indo para algum lugar, estou acompanhando o jogo no celular. Acho uma ótima alternativa. Acompanho também a televisão, ou então estou no meu escritório, mas tenho que ir para o quarto, enfim. Consigo acompanhar todos os jogos. E se eu não me engano, agora está tendo, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas agora está tendo uma promoção da Comembol TV. E aí acho que você ganha um mês de Comembol TV, se você assinar o Directive Go. Então, é uma ótima alternativa que você ainda vai acompanhar Libertadores. Ou seja, de tudo que eu estou falando aqui, vocês estão cercando praticamente todos os campeonatos e gastando muito pouco, né? Hoje em dia está muito difícil, galera, um lugar só para acompanhar o jogo, né? A Globo antigamente dominava tudo, hoje em dia não. Aí tem jogo no SBT, tem jogo no Facebook, tem jogo na TNT, aí tem jogo no TNT Plus, aí tem isso, tem aquilo. Então, o que eu quis trazer nesse vídeo aqui foi tentar reduzir as opções para vocês e baratear as opções para vocês. Tirando a opção lá da primeira, né, dos streams de zero delay, que é justamente para quem precisa muito fazer estratégias daquele perfil e vai acabar pagando mais por isso, as casas de apostas, principalmente a Bet365, e essas opções de redes sociais, o Directive Go, atendem aí com custo baixo a maioria das pessoas, a maioria das estratégias e a maioria dos torcedores também que caíram aqui para poder descobrir onde assistir os jogos, tá? No outro vídeo eu acabei falando sobre formas ilegais de assistir, não vou falar deles aqui, existem, quem quiser procura no YouTube ou faz qualquer coisa, não vou citar aqui, não quero ser banido pelo YouTube em nada disso, mas essas alternativas que eu dei são legais e são boas e vão ajudar muito e são as que eu acompanho hoje, tá? Não precisa de mais do que isso, de uma estrutura maior do que isso para fazer os apostas esportivos, muito menos para conseguir só assistir aos jogos ali como torcedor, tá? E aí, espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo e comentem aqui embaixo se vocês têm algumas outras alternativas para assistir jogos, alternativas legais, por favor, que eu não quero ser banido, já falei, mas aí vocês comentem aqui e a gente vai trocando ideia, vai se ajudando quanto a isso também, porque é uma situação aí que todo mundo passa, não precisa assistir os jogos, seja para torcer ou seja para fazer o jogo, tá bom, galera? Então é isso, até a próxima aí, valeu! E aí, 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 E aí,